Bem-te-me. Isto é uma técnica nova que eu desenvolvi. Aprendes o choque emocional, volta a deixar a porta, anuncias ao mundo o choque emocional e depois ele entra. É, tipo quase me miram-ora. O choque emocional era para ti. No teu caso, não me espantaria, porque tu és uma mulher tão autodeterminada que fazes contigo precisamente aquilo que queres, quanto queres, não é, Manuela? É, mais ou menos. Fazes-te uma criatura muito pouco portuguesa. Uma mulher muito pouco. Porque em Portugal ainda há aquela coisa meia... Como é que se chama? Medo. Há medo de tudo e de todos e tu és muito temorária, não és, Manuela? Ou estás cansada de ser temorária? Talvez tenha amansado um bocadinho. Com a idade todos vamos amansando um bocadinho, não é? E agora, senhoras e senhores, eu sei que isto custa acreditar, mas Manuela Marguedes é avó. Sou. Sou. É avó aos 28 anos. Estou quase a fazer 29. É fascinante ser-se. É, é muito bom. É muito bom, estou a adorar ser avó. Porque é uma segunda maternidade sem a mesma responsabilidade. Ah, mas eu estou muito responsável. A minha neta agora vai dois dias por semana lá para casa. Máximo. Eu passo os dias e meses. Como é que ela se chama? Carolina. Máximo. É. Mas imagino que seja uma coisa completamente diferente, não é? Meio desaustinante. Porque ainda ontem, a primeira vez que eu te conheci, eras uma miúda. E eu também, por acaso. Éramos os dois. Éramos os dois. Éramos tão pequeninos. E agora o tempo passa depressa e é surpreendente a velocidade que passa. Mas ainda somos pequeninos. Pois somos. Tens-te mantido fisicamente deslumbrante com muito custo? Ou é geneticamente... Ah, deve ser porque a tua mãe também é muito gira, não é? Também é toda... É, também é... Sabes que eu tenho sempre alguma dificuldade em dizer que tenho sorte. Porque normalmente as mulheres têm sempre esta coisa de dizerem que não faço dieta, é a genética. Mas de facto, dietas não faço. Não faço porque acho que é um prazer da vida comer bem. Comer bem. Comer bem não é o comer a escolher coisas saudáveis. Não, o teu comer bem é, se for preciso atacar uma feijoada, vais a isso, não é? Se é menos. Adoro feijoada, adoro a comida portuguesa, de cozida à portuguesa. Gosto. E tenho uma propensão. E és melhor de meter a mão na massa e de cozinhar? Sim, não o faço por obrigação, mas gosto de cozinhar de vez em quando. Eu sei que tens um fogão muito bonito. Tem, tem. Eu tive em casa um dos amigos meus que me disseram, a primeira coisa que me disseram é o nosso fogão é igual ao da Manela Morguedes, eu pensei. Eu acredito. É verdade. É de uma marca que nós temos ali para a casa na cozinha. É, é? É, que tem quatro letras e começa por S e acaba por G, não é? Grande. Não me lembro do nome da marca, mas que é bonito, é. É lindo, é enorme, eu sei. E é meio penhante para comprar aquele fogão. Eu sei, é maravilhoso, custou mesmo que um apartamento na quarteira. Quase, quase. Com vista para o mar. Eu tenho aqui um vídeo delicioso, cuja banda sonora foi feita com a minha orquestra. É verdade. E foi uma surpresa encantadora que os filhos da Manela resolveram fazer no aniversário. Foi. Precisamente no dia em que a Manela fez 30 anos, que foi há muito pouco tempo. Foi. Multiplica, porque qualquer coisa... Há madres silvas ao terê E águas lavam o rosto Dedos que tens em respeito Oh, meu amante de pós